C-L-A-A-N Um velho carpinteiro era muito querido em sua vila. Seu nome era Gepetto. Ele não tinha família e passava seu tempo construindo bonecos de madeira. Um dia, Gepetto criou um boneco chamado Pinótio. Ele conversava com o boneco todos os dias para não se sentir tão sozinho. Gepetto pediu as estrelas para transformar Pinótio em uma criança de verdade. A fada azul, que morava perto das estrelas, atendeu o pedido. E o boneco ganhou vida. Ela prometeu que se Pinótio se comportassem direitinho, viraria um menino de verdade um dia. A fada também mandou o grilo falante ser a consciência de Pinótio. Assim, o boneco deveria consultá-lo toda vez que tivesse alguma dúvida. No dia seguinte, Gepetto foi acordado com um cutucão. Era Pinótio. O carpinteiro ficou feliz e foi logo arranjar uma escola para o filho de madeira. No caminho para a aula, Pinótio encontrou dois trapaceiros. Eles convenceram Pinótio a seguir para a Terra dos Prazeres, um lugar muito divertido. Como gostava de aventuras, Pinótio aceitou na hora, esquecendo de consultar sua consciência, o grilo falante. Ele e outras crianças foram em direção ao parque, numa carroça puxada por burrinhos. Chegando lá, Pinótio comeu doces e se divertiu muito. Mas enquanto brincava, percebeu que cresciam orelhas e rabo de burro no seu corpo de boneco. Assustado, gritou pelo grilo falante. Quando ele apareceu e quis saber por que Pinóquio estava ali e não na escola, o boneco começou a inventar mentiras e mentiras. Quanto mais mentia, mais seu nariz crescia e crescia e crescia. Os dois descobriram então que todas as crianças que iam para a Terra dos Prazeres eram transformadas em burrinhos e trabalhavam puxando carroça para os bandidos. Foi nessa hora que a Fada Azul apareceu e tirou as orelhas, o rabo de burro e o enorme nariz de Pinóquio. Ela também salvou as outras crianças. Pinóquio voltou para casa para se desculpar com Gepetto, mas não o encontrou. É que Gepetto ficou tão preocupado que saiu à procura do seu filho de madeira. Pinóquio correu para a praia, onde o pai costumava ir, e encontrou uma garrafa com bilhete. Gepetto pedia ajuda, pois navegando com seu barco, tinha sido engolido por uma baleia. Pinóquio mergulhou com coragem e logo foi engolido por uma baleia. No estômago do animal, achou seu pai, Gepetto. Os dois se abraçaram como ouvidos. Pinóquio fez uma pequena fogueira com os pedaços que sobraram do barco de Gepetto. A fumaça se acumulou na garganta da baleia. E ela espirrou os dois para fora. Tchim! Em casa, a fada azul esperava o pai e o filho. Pela coragem de Pinóquio, ela o transformou no menino de vaidade. Felizes, Pinóquio e Gepetto ficaram sem palavras.